Olá pessoal do site Alô Chavantina, GO 070, aqui próximo à cidade de Itapirapuã, próximo a Jussara Goiás, trânsito interrompido porque o córrego transbordou, a água está passando por cima do asfalto e não tem como prosseguir. Muitos carros parados nos dois sentidos da pista porque continua chovendo e a tendência é só aumentar o volume de água aqui na estrada. Então para você que de repente está pretendendo viajar aqui para estas localidades de Itapirapuã, Goiás Velho, Itaberaí, enfim, Goianira, Inhumas, Goiânia, Goiás, a situação é essa. Alguns carros já retornando aqui, já dando meia volta porque não tem como prosseguir. Olha só pessoal, GO 070, aqui entre Goiás Velho e a cidade de Itapirapuã, trânsito interrompido devido às fortes chuvas que vem caindo nos últimos dias e a situação é esta que nós estamos relatando para você que acompanha o site Alô Xavantina. O córrego transbordou, encheu e não é possível atravessar. Situação bem delicada esta aqui porque continua chovendo, ou seja, a tendência é a inundação aumentar. Olha só as propriedades aqui ao lado da BR, aqui próximo ao córrego, todas submersa. Situação bem delicada esta. Repito mais uma vez, aqui na GO 070, próximo a Itapirapuã, próximo a Jussara, Goiás. Então você aí de Nova Xavantina e região, que está pretendendo viajar para estas localidades, a situação é esta que nós estamos mostrando aqui, ó. Trânsito interrompido, córrego transbordou, olha só. A água passando por cima da camada asfáltica, sem condições de seguir viagem. Não. Qual caminhão? O caminhão está passando? Passou, passou. É, caralho. Vai demorar isso aqui abaixar porque está chovendo. Olha só, pessoas ilhadas do lado de lá e aqui também. Todo mundo aguardando aqui, sem conseguir prosseguir. Situação bem delicada esta que nós estamos relatando para você que acompanha. Aí o site, a Loxavantina. Agora o que errou né? Obrigado por assistir.